E agora nós vamos ter um rápido intervalo e na volta eu vou propor uma mesma pergunta para cada um dos presidenciáveis. Até já. Estamos apresentando os presidenciáveis. Vote no novo. Eleja Guaibacar com a sua revenda Volkswagen. No momento em que crescer não está fácil. Existe uma revenda Volkswagen que cresceu muito em venda de peças, de carros e na qualidade dos serviços. Guaibacar. A revenda que não para no tempo. Pênis Internacional. Aperto da República. 75 mil dólares em prêmios. Transmissão direta da Esplanada dos Ministérios em Brasília. Amanhã, meio-dia e quarenta e cinco. As lojas Estrasburgras estão liquidando tudo. Descontos de 20 a 40% à vista em tudo. Atraso, uma entrada e mais dois pagamentos sem acréscimo. Nas lojas Estrasburgras você encontra de tudo. Liquidação, lojas Estrasburgras. Tudo que passar pela sua cabeça. Pare de dar trabalho forçado ao seu organismo. Dele chá, bastante chá. Chá, jamaiquinha. Um salvo conduto para o seu fígado, estômago, rins e intestinos. Chá, jamaiquinha. Agora também a embalagem individual. Cinto de segurança. O cinto da vida. É só isso. Chá, jamaiquinha. Chá, jamaiquinha. Música O que você quiser construir, real ou imaginário, conte com a gente. Tomeleiro, 35 mil produtos para tornar seu sonho uma realidade. É só abrir, pôr e mexer, juntinho até dar mais pra ver, seu lanche num flash. Surge a verdade sobre o desastre de Suelen, Dallas, amanhã, 8 e meia da noite. Voltamos a apresentar os presidenciáveis. Vote no novo, eleja Guaibacar como a sua revenda Volkswagen. Estamos de volta com a segunda rodada do segundo encontro dos presidenciáveis. Eu vou propor agora uma mesma pergunta para cada um dos convidados, começando pela minha direita, com o senador Afonso Camargo. A resposta, por favor, senhores, não deve ultrapassar os dois minutos. E a pergunta é sobre segurança, um assunto urgente. Nós estamos vivendo uma onda de sequestros, nós temos sofrido assaltos violentos nas ruas e assistindo a verdadeiras guerras entre os controladores do tráfico de drogas no país. A pergunta é, se eleito, o que é que o senhor vai fazer na prática para combater a violência e permitir que o brasileiro volte a caminhar tranquilo pelas ruas? Dois minutos, por favor. E aí E aí E aí